um caminhão de felicidade a promoção caminhão de prêmios fez a diferença na vida de 45 famílias você acreditou no comércio de três lagoas comprou nas lojas participantes da promoção e a gente devolveu com prêmios foram 10 mil reais em dinheiro vivo 30 mil reais em prêmios e no final uma pessoa levou o caminhão de prêmios já temos o ganhador do caminhão de prêmios deu certo? Douglas Nunes confirma pra gente que temos todas as informações correto? Marcia Oliveira parabéns Marcia parabéns parabéns Marcia Oliveira parabéns Marcia Oliveira o caminhão de prêmios é seu parabéns a todos os 45 ganhadores obrigado a todas as empresas a todas as marcas que acreditaram no grupo RCN e que acreditaram na promoção caminhão de prêmios obrigado a você que comprou no comércio de três lagoas que acreditou no grupo RCN e que acredita numa três lagoas cada vez mais forte obrigado a você que acompanhou cada sorteio na segurança do seu lar e que acompanha nossos veículos de comunicação a nossa felicidade em estar presente na sua vida aliás vem aí mais uma promoção de sucesso do grupo RCN que tal você doar parte do seu imposto de renda para um projeto social da sua cidade é bem simples você pode destinar até 3% do seu imposto para a Missão Salesiana de Mato Grosso Centro Juvenil Jesus Adolescente através do FUNCAD você ajuda, não paga nada e recebe de volta na restituição do seu imposto declare amor no seu imposto de renda quer ajudar? ligue para 3929 9929 um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079 construa sua felicidade aqui você está presente na vida da gente a gente agradece com muitos presentes presente na sua vida dia das mães dia dos namorados dia do amigo dia dos pais dia do cliente são muitas datas para comemorar e muitos presentes para se preocupar mas fica tranquilo a promoção presente na sua vida do grupo RCN de comunicação vai sortear 500 reais em dinheiro vivo em todas essas datas para começar no dia das mães serão 5 contemplados com quem então cada um para caprichar no presente da mamãe o sorteio é 5 de maio para concorrer compre nas lojas participantes retire seu cupom deixa e concorra atacadão dos sorvetes drogaria sete farma panorama materiais de construção cacá variedades churrascaria gramadão promoção presente na sua vida mais uma do grupo RCN a gente está sempre presente presente na sua vida começa agora pela cultura FM e TVCHD RCN de negócios com André Milton Olá, esse é o nosso RCN Negócios recebo hoje Fabiano Campachi proprietário da Campachi Tintas Fabiano, obrigado por ter estar aqui nesse momento conversando comigo obrigado André, a gente que agradece essa oportunidade de estar junto aqui batendo um papo contigo a joia Fabiano que já está hoje a Campachi Tintas aí está com cerca de 14, 15 funcionários já você é de Birigui né, teu pai era um pecuarista e você começou a trabalhar cedo é isso Fabiano? comecei a trabalhar cedo comecei a trabalhar na feira comecei na feira com 12 anos comecei a trabalhar na feira e o Nick levava a gente para vender que beleza mas a feira era uma escola né, feira você tinha que fazer de tudo rapaz, eu acho que a feira foi a faculdade a feira é a faculdade você aprende a lidar com pessoas a vender a comprar tudo né Fabiano? é e a gente vai percebendo hoje que se tratar com pessoas faz diferença hoje tem um mundo distante então quem consegue tratar no pessoal no tete a tete no dia a dia acaba acaba tendo uma vantagem e você começou desde pequeno muito pequeno é isso? comecei com 12 anos trabalhar 12 anos a gente começou a trabalhar tá, e aí? me conta um pouquinho mais depois da feira como é que você depois da feira trabalhei um tempo no escritório de contabilidade aí depois acabei entrando numa loja de tinta comecei a trabalhar numa loja de tinta como cobrador comecei trabalhando andando de bicicleta em Aracatuba né aí eu já estava morando em Aracatuba e Aracatuba era uma subidona rapaz pensa numa dificuldade andando de bicicleta começo é difícil né não é fácil não né não é fácil não não é fácil não todo começo é complicado mas graças a Deus que foi caminhando foi dando certo e como é que você foi parar em Três Lagoas? então Três Lagoas acho que foi acho que não tenho certeza foi um projeto de Deus na nossa vida né eu estava estava um tempo já já no ramo de tintas né aí eu tinha trabalhado um tempo em uma empresa e tinha saído para gerenciar outra empresa aí o meu ex-patrão me chamou para abrir de sócio com ele em Três Lagoas e no ano de 2002 junho de 2002 a gente veio para a gente veio para Três Lagoas tá então você veio na verdade você trabalhava numa na empresa dele de tintas né e aí resolveu ele abriu uma filial e te deu a oportunidade de 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 tocar um negócio junto com ele foi isso? Exatamente começo foi dessa forma né aí no no caso aí a gente apostou né apostamos e apostamos alto né vem de casa vem de carro para investir o negócio para começar o negócio em 2002 então a gente acreditou a gente entrou de cabeça no negócio né Mas você foi então com muita coragem né como várias pessoas algumas pessoas que querem ter o próprio negócio pelo que você está me falando aí você arriscou tudo Foi coragem foi fé foi vontade foi desejo né foi um pouquinho de cada né um pouquinho de cada é para a gente dar esse passo aí para esse desafio né foi um pouquinho de cada você vendeu o que você tinha até um pouco de responsabilidade também né você vendeu o que você tinha para esse negócio é isso vendi o que eu tinha a gente vendeu o que tinha e veio eu, a esposa e um filho né e como é que foi o começo fala para nós como é que foi esse começo mas o começo foi sofrido pelo amor de Deus o começo eu gosto de lembrar dele só para ter uma referência de onde a gente não quer voltar mais mas o começo foi difícil pensa tudo dava errado tudo dava errado tudo dava errado é mesmo tudo dava errado no começo foi complicado a sociedade não deu certo aquilo que era um casamento para durar um tempão né a sociedade acabou acabou rápido dívidas o começo foi muito difícil muito difícil pensei em desistir isso que eu ia te perguntar 60% das empresas segundo aí os dados fecham nos primeiros 5 anos de vida você chegou a pensar em fechar cheguei no ano de 2008 2009 2010 eu pensei em fechar pensei em desistir já estava com 6 anos de empresa eu pensei em desistir e por que? por que que você não fechou? o que que aconteceu? rapaz acho que é plano de Deus a vontade de Deus não deu certo nem para fechar aí eu achei que era para continuar então não estava dando certo para fechar o negócio estava tão difícil que não dava certo nem para fechar aí como não dava certo para fechar a gente continuou então era plano de Deus na nossa vida aí quando foi no ano de 2010 a gente deu aí a gente começou a gente recomeçou em 2010 Fabiano para quem tem esse mesmo sonho que lição que você dá hoje o que que a vida te trouxe de ensinamento o que que você faria diferente? eu iria com menos fechar o pote eu iria eu iria pensar um pouco mais eu iria dar uma analisada mais do mercado eu iria talvez iria sozinho iria numa sociedade eu iria estudar mais o mercado um pouco mas eu acho que era imaturidade na época eu era novo tinha só 26 anos então a gente toma um pouco de decisão por emoção deveria ter pensado um pouco mais se aconselhado um pouco mais então eu acho que faltou um pouco mais de ouvir um pouco muita gente que vai abrir um negócio só acha e começa a enxergar tudo aquilo que ela projeta que vai dar certo mas nem só de flores vive um negócio né Fabiano eu acho que tem menos flores que tem eu acho que tem mais trabalho mais espinho mais tiririca mas tem as flores também mas leva um tempo leva um tempo do plantio a colheita talvez eu esperava que a colheita fosse mais rápida a colheita não é tão rápida demora um pouco mas com o tempo a gente foi aprendendo Fabiano você falou de sociedade né pra uma sociedade dar certo o que ela tem que ter você acha? mais transparência né transparência tem que dar os dois o mesmo propósito tem que dar os dois igualados a sociedade é um negócio delicado né então hoje eu tenho uma sócia né a minha sócia hoje é minha esposa né tem que ser transparência tem que ser se não tiver transparência o negócio não dá certo bom você então você disse que começou patinando começou num período muito difícil mas você acreditou no negócio acreditou em você até que você praticamente renasceu em 2010 né por que que 2010 2010 é o 2010 2010 pra 2011 né 2010 pra 2011 por que que esse você aponta como seu marco então é por que porque foi onde eu cheguei eu acho que eu cheguei no limite de onde eu poderia descer eu cheguei não dava pra ir mais baixo da onde a gente chegou enquanto tinha lugar pra descer a gente foi descendo aí chegou um lugar que onde não tinha mais porque desde que a gente já tinha aprendido muitas coisas já tinha passado muita vergonha já tinha sofrido bastante chorado já tinha pensado e não tinha mais o que fazer tinha que continuar tinha que continuar né e aí a gente foi recomeçando aí a gente recomeçou mesmo somente eu e minha esposa a gente recomeçou do zero fazendo de forma diferente mais orgânico mais gradativo não com tanta sede e foi onde deu certo bom você acreditou tanto no negócio que você aquele 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 pouco de investimento um pouco que você tinha guardado você acabou jogando no próprio negócio né você acreditou de novo naquilo acreditei de novo tinha perdido tudo tinha sobrado um cadinho pouquinha coisa de nada a gente reinvestiu de novo é porque a gente acreditava né acreditava no negócio acreditava no trabalho acreditava naquilo que a gente conhecia acreditava na cidade também né a cidade sabe um potencial muito grande na época então a gente estava acreditando a gente tinha fé e isso é isso é primordial você não acreditar no seu negócio naquilo que você faz não adianta você nem entrar no nem entrar no jogo nem sentar na mesa né você não acreditar bom e aquele esse período também coincide que o período que a cidade começou a reaquecer né 2009 veio a Fibre e a VCP né quando vem um grande movimento de uma grande obra como essa de uma indústria grande você entende que as oportunidades estão muito mais para o próprio negócio para o próprio empreendimento tudo que ele traz ao redor dele ele movimenta a cidade com o que você julga que para você pesou mais Fabiano para a gente para a gente em especial foi o agregado que veio junto com o negócio a gente conseguiu fidelizar muitos clientes nesse tempo onde tinha a VCP onde depois começou a implantação da Eldorado a gente conseguiu fidelizar muitos clientes da cidade então o agregado foi muito bom vendemos bastante também para as obras diretas mas o agregado foi muito melhor do que propriamente dita a obra o grosso foi nas casas que foram construídas nos novos negócios que foram surgindo isso foi o grosso para você exatamente e eu acho que é mais saudável também é mais saudável e tem mais tempo de durabilidade o negócio o outro tem um tempo para acabar e se continuou bom nós vamos falar um pouquinho se temos muitos obstáculos ou não para ser comerciante em três a goas mas nós vamos falar isso depois do intervalo que tal você doar parte do seu imposto de renda para um projeto social da sua cidade é bem simples você pode destinar até 3% do seu imposto para a missão salesiana de Mato Grosso centro juvenil Jesus Adolescente através do FUNCAD você ajuda não paga nada e recebe de volta na restituição do seu imposto declare amor no seu imposto de renda quer ajudar? ligue para 3929 9929 um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 6798152 5079 construa sua felicidade aqui um caminhão de possibilidades um caminhão de felicidade a promoção caminhão de prêmios fez a diferença na vida de 45 famílias você acreditou no comércio de Três Lagoas comprou nas lojas participantes da promoção e a gente devolveu com prêmios foram 10 mil reais em dinheiro vivo 30 mil reais em prêmios e no final uma pessoa levou o caminhão de prêmios já temos o ganhador do caminhão de prêmios deu certo Douglas Nunes confirma pra gente o que que é isso temos todas as informações correto correto ae Márcia Oliveira parabéns Márcia Oliveira parabéns parabéns Márcia Oliveira parabéns Márcia Oliveira o caminhão de prêmios é seu parabéns a todos os 45 ganhadores obrigado a todas as empresas a todas as marcas que acreditaram no grupo RCN e que acreditaram na promoção caminhão de prêmios obrigado a você que comprou no comércio de três lagoas que acreditou no grupo RCN e que acredita numa três lagoas cada vez mais forte obrigado a você que acompanhou cada sorteio na segurança do seu lar e que acompanha nossos veículos de comunicação a nossa felicidade em estar presente na sua vida aliás vem aí mais uma promoção de sucesso do grupo RCN grupo RCN juntos a gente faz a diferença estamos de volta com o nosso RCN Negócios recebemos hoje o Fabiano Campache proprietário da Campache Tintas Fabiano antes do do intervalo a gente falava sobre os obstáculos de ser comerciante em três lagoas para você quais são os maiores desafios de trabalhar e ser comerciante na cidade de três lagoas olha o três lagoas ela ela precisa um pouco de valorização da própria cidade hoje a gente percebe que em três lagoas muitas pessoas que estão morando em três lagoas não valoriza tanto o comércio local da cidade e às vezes acaba pagando o mesmo preço ou mais caro fora da cidade e isso acaba afetando um pouco o movimento da cidade tá agora por exemplo a parte tributária é um grande desafio não é? a parte tributária é uma é uma é uma é uma parte que come a perna do comerciante do estado do Mato Grosso do Sul a gente que tem cidade de Castilho cidade ali Sandradinha que são cidades do lado de três lagoas a gente acaba saindo um pouquinho atrás aí pra gente igualar pra gente vender no mesmo preço do estado de São Paulo a gente entra na nossa margem de limpo então às vezes as pessoas pensam que tá ganhando mais mas tá ganhando menos do que os estados vizinhos porque a gente paga uma carga tributária mais alta é e eu já vi você falar até a gente conversou um pouquinho disso do outro problema que nós temos é de sermos assim nós estamos sozinhos né comerciante ele depende praticamente do do comércio de três lagoas né diferente de algumas cidades como sei lá rio preto ribeirão preto araçatuba né esse é um problema você acha né Fabiano é a gente pega aqui em três lagoas a gente não tem nenhuma cidade vizinha que vem gastar em três lagoas você pega por exemplo Brasilândia Brasilândia não vem pra três lagoas gastar vai mais ali pro estado de São Paulo você pega Castilho não vem aqui então a gente tá só os 120 mil habitantes gastando na cidade você pega uma cidade que nem Araçatuba tem 10 12 cidades que vai gastar dentro de Araçatuba então tem um polo de cliente muito maior então a gente é uma cidade mas uma cidade isolada a gente tá sozinho não vem pessoas de fora gastar em três lagoas isso aí faz uma diferença muito grande com certeza com certeza me fala outra coisa vamos falar um pouquinho de pandemia agora né que balanço que você fez da pandemia pro seu negócio até o que você esperava que ia acontecer o que de fato aconteceu fala um pouquinho pra gente a pandemia ela no primeiro impacto ela deu no primeiro mês em março do ano passado deu uma impactada em março do ano passado depois ela deu uma normalizada por exemplo as vendas em número elas aumentaram que teve um crescimento das vendas em número em relação a anos anteriores só que teve um aumento também dos produtos então é um um falso aumento por exemplo os produtos subiram teve aumento de 20 30% então a venda acompanharia também esse aumento do custo então na verdade o que você me fala é que a margem de lucro acabou apertando um pouco mais também né acabou apertando acabou apertando porque subiu os produtos a gente continuou brigando no preço a venda aumentou mas o custo do produto subiu também então em contrapartida também o custo do nosso de venda também subiu mas assim dentro do nosso ramo ainda perto de outros ramos o nosso ainda está um pouco aquecido né mesmo nessa pandemia é você acredita que teve aumento de demanda de demanda não de demanda você acredita que não não porque a gente olha em Três Lagoas a gente tem um histórico aí dos anos anteriores dessas fábricas que vinham pra cá que ela estava com um índice de venda maior então de demanda a gente não sentiu o aumento de demanda a gente sentiu o aumento do valor de venda agora porque a gente mede a venda nossa lá em dinheiro em reais e mede ela também em litragem litros de produtos que a gente vende e a litragem continua igual eu vejo assim olha vendeu mil litros eu tenho esse controle e aí a gente olha de um ano pro outro e a diferença que tem é mínima então não dá pra considerar Fabiano você julga que o trato da pandemia essa questão nova pra nós que é o lockdown fechar um comércio isso foi um obstáculo foi algo muito complicado você acha principalmente pelo fato dos governantes não terem falado a mesma língua ou você acha que não foi um grande problema porque Trezagoas acabou não fechando tanto tempo quanto outras cidades não isso é um problema muito grande a gente percebe que os governantes eles não conseguem se entender até que a gente estava conversando que eles não conseguem se entender se vai respeitar um remédio ou se não vai então o povo fica com medo então quando fica esse clima de lockdown a pessoa que vai fazer um investimento ela fica com medo ela fala assim eu não vou investir agora não porque eu não sei como é que vai estar daqui um mês daqui dois meses vai estar fechado a pessoa acaba ela acaba demorando pra fazer alguns investimentos e o comércio local acaba sentindo então essa questão aí política é claro que tem uma questão pandêmica uma questão de saúde mas tem uma questão política muito forte também que atrapalha muito não somente nosso estado a nossa cidade mas no Brasil todo exatamente vamos falar de investimentos você tem investido eu não sei se é muito tempo você vai falar um pouco pra gente na construção de imóveis por que que esse ramo te agrada Fabiano então é algo assim que é gostoso construir é gostoso e quando você começa a vender uma casa com uma pessoa até eu não comentei isso com você você tá vendendo um sonho pra uma pessoa então você quando você entrega a chave de uma casa pra uma pessoa você fica muito satisfeito é um sonho dela ontem mesmo eu tava conversando com uma cliente e ela falou já fui lá passei lá pra dar uma olhada na casa já começou a levantar as paredes ou seja você vende um sonho na loja de tinta também quando a pessoa vai pintar a casa ela tem o sonho de uma casa pintada e é bom a gente vender algo que a pessoa está sonhando está almejando e é muito bom e no começo também quando foi pra gente começar a loja de tinta eu vendi uma casa então a gente acaba tendo olhando lá atrás o começo que deu certo e agora a gente entrou nesse ramo também já há um tempo já e a gente tá gostando tá sendo interessante mais pela tem o lado financeiro mas também tem o lado de realizações também por outro lado você fomenta também o seu próprio negócio né acaba exatamente eu compro de mim né e outra coisa que eu queria saber vamos dizer assim esse cliente de Três Lagoas ele é muito parecido com os de outros estados não só pra questão da tinta e do seu produto mas também na questão imobiliária o cuidado tem que ser um pouco diferente ou é tudo parecido Fabiano? Ah hoje o cliente ele tá bem globalizado ele tá bem parecido né então hoje não tem muita diferença né hoje como aproximou todas as informações antigamente eu tinha o cliente desinformado hoje não tem então hoje o cliente ele tá muito antenado ele conhece bastante aquilo que ele vai comprar ele pesquisa bastante então ele fica muito próximo do cliente de grandes centros então não tem muita diferença não Bom nós falamos da parte tributária nós falamos da parte de Três Lagoas tá praticamente isolado e ter que vender pra um público só que é a própria cidade mas você já comentou de alguns outros desafios que nós temos principalmente a parte de burocracia a parte trabalhista é algo que te incomoda também né Fabiana? É a parte trabalhista é delicada né também né a parte burocracia também é muito grande é é é é é o problema que o brasileiro tem né é o problema se é advogado você sabe que essa parte pesa muito essa parte onera muito é é questão também de funcionário de ordenamento de funcionário hoje é muito caro é e às vezes quando o funcionário tá bom ele quer sair então tem muito tem muito desafio né de repente você quer abrir num feriado num nem sempre você pode o o o o esse detalhe do feriado aí né a gente conversou a respeito do feriado o feriado agora que foi da o último feriado agora foi dia 21 de abril eu achei teve algo que aconteceu que eu achei um absurdo por exemplo se eu quisesse abrir a loja trabalhar no feriado eu tinha que pagar 200 reais pro sindicato e ainda mais 30 reais pro cada funcionário que fosse trabalhar e mesmo se eu fosse trabalhar eu me expôs meus filhos mesmo assim eu teria que pagar ainda pro pro sindicato pra abrir a loja num feriado então eu a gente começa a dar uma verificada e isso aqui isso é uma situação local ali em Grês Vagoas então algo que seria teoricamente pra ajudar um sindicato acaba atrapalhando acaba deixando mais caro a gente já vem não trabalhando por causa da pandemia e quando poderia trabalhar um dia mais e de repente fazer pra tentar recuperar você pega esse mês de abril agora no nosso ramo teve só 24 dias de serviço então os compromissos continuam os mesmos de onde você poderia trabalhar um dia mais a gente pagar uma hora isso com os funcionários o que que acontece fica muito mais caro por causa do sindicato é complicado mas fazer o que isso é Brasil né é a busca por esse equilíbrio que precisa ser encontrado de qualquer jeito né Fabiano outra coisa é as perspectivas pro seu setor tá em Três Lagoas é o que que você imagina que vai acontecer daqui pra frente pro teu setor Fabiano o André no nosso setor eu acho que a gente tá entrando tá entrando num tempo de estabilidade sabe estabilidade ver quem é quem manter um nível bem orgânico assim um crescimento vai ser um crescimento lento que a gente não não tá vendo grandes investimentos chegando não tá não tá vendo então acho que é um tempo de estabilidade agora é um tempo de manter o bairro naquela velocidade cruzeiro e trabalhando enxugando um pouquinho aqui enxugando um pouquinho ali se puder usar usar um pouquinho então eu creio que é um tempo de estabilidade agora tá tudo dá bem ficar ficar observando o que vai acontecer né observando agora é um tempo de observação não dá pra perder hoje né e o que que o Fabiano e o que que o Fabiano espera pro Brasil rapaz pro Brasil hoje é pro Brasil a gente nem sabe o que a gente espera é que hoje mesmo tava vendo uma matéria o pessoal falando até intervenção federal então a gente não mas a gente espera em Deus o Brasil o que a gente faz é é duas, três vezes por semana a gente dobra o joelho e vamos orar vamos pedir a Deus que Deus dê uma direção pra esse Brasil que Deus dê uma direção pra nossa cidade que Deus dê uma direção pro nosso estado se o pessoal lá em cima não se entende que a gente aqui embaixo possa se entender fazer a nossa parte né já que eles não conseguem fazer lá em cima então essa que é o nosso é o nosso perspectiva pro Brasil amém Deus te ouça Fabiano ó Fabiano obrigado pelo papo tá eu eu te agradeço por ter vindo é aí cê tá cê tá cê tá numa numa cê tá longe mas me atendeu aí pra esse bate-papo muito obrigado tá e espero que você volte mais vezes maravilha Adré fica por Deus tá Deus abençoe nosso RCN Negócios fica por aqui um abraço espero você até sábado que vem até lá e aí cê 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 e aí cê